Caranguejos mortos para todos os lados, aos montes. Esse é um aspecto muito marcante de Death Stranding, onde será questionado o destino da humanidade e do mundo. Mas que significado esses caranguejos mortos em conjunto carregam? Que tipo de reflexão Hideo Kojima quer nos passar? A resposta pode estar em um fenômeno curioso no comportamento dos caranguejos. Quando um caranguejo está sozinho dentro de um balde, ele consegue sair dele sem problemas. Mas a partir do momento que mais de um caranguejo fica dentro do balde, acontece um grande problema. Qualquer caranguejo pode ter condições de sair de dentro do balde, mas acontece que eles não permitem uns aos outros. Quando eles estão aglomerados ali dentro do balde e um caranguejo começa a sair, os outros começam a puxar ele de volta pra dentro. Em outras palavras, os outros caranguejos não vão deixar nenhum outro caranguejo sair de dentro do balde. Naquela ideia de se eu não consigo, você também não consegue. A partir desse comportamento idiota dos caranguejos, a gente pode aplicar isso na humanidade. Pelo menos uma vez na sua vida, quando você queria atingir certo objetivo que exigia um certo esforço, um esforço fora do comum. Com certeza alguém já falou pra você, ah, isso não vai dar certo, isso não leva ninguém a nada. Foi por causa desse tipo de situação que a teoria do comportamento dos caranguejos foi postulada. Então, basicamente, a aplicação da teoria do comportamento dos caranguejos na humanidade é representada quando um ou mais indivíduos impedem outro de atingir um objetivo ou de ter uma ascensão social. Isso é uma questão muito séria que acontece muito nos dias de hoje. E nós temos muitos exemplos de pessoas que ignoraram as opiniões alheias e que estão eternamente escritas na história. A prática do balde dos caranguejos é um dos fatores que contribui pra ruína da humanidade. Então, talvez essa seja a reflexão que Hideo Kojima quer passar ao mostrar muitos caranguejos mortos no chão. E talvez essa problemática em relação à humanidade também seja algo discutido no jogo. Fora isso, esse é um conhecimento muito interessante, que mostra que a gente pode aprender sobre a humanidade através de outras espécies. Existem muitos animais com comportamentos bizarros que a gente achava que só os seres humanos tinham. Mas em relação a Death Stranding, até que ponto essa teoria vai ser levada? Será se a questão das cordas que o jogo vai abordar não aborda somente conexões, mas também algo desse tipo em relação ao retrocesso de alguém? Isso porque as cordas são coisas visíveis em todos os personagens praticamente do jogo, até em animais. Então eu considero essa uma reflexão muito interessante em relação a Death Stranding e também pro nosso conhecimento geral.